O que a gente encontra lá são pessoas, são jovens educados, são jovens com alta estima, com expectativa de um futuro brilhante. Tudo isso em função dos cuidados básicos e a atenção, não apenas com o bem-estar, mas através da saúde, através de práticas esportivas, da música, onde as crianças, de fato, aprendem e a prova disso é que é uma escola premiada em concursos estaduais e nacionais em matemática, em ciências, em português.